Saudações, está começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que a Samsung finalmente oficializou o Galaxy Alpha e também as explicações do Facebook para todas as permissões que o App Messenger requisita. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Samsung anunciou oficialmente o lançamento do Galaxy Alpha. Confirmando informações exclusivas do Tecmundo, o smartphone tem aparência premium com acabamento de metal, mas não tem exatamente um hardware top de linha. Ele tem tela Super AMOLED de 4,7 polegadas e resolução de 1280 x 720 pixels. O processador é um octa-core composto por 4 núcleos a 1,8 GHz e mais 4 núcleos de 1,3 GHz. A memória RAM é de 2 GB. O Galaxy Alpha tem 32 GB de armazenamento interno, sistema Android KitKat 4.4.4, câmera traseira de 12 megapixels e câmera frontal de 2,1 megapixels. Ainda não foi confirmado pela Samsung, mas há a possibilidade de o Galaxy Alpha estar disponível em 5 variações. Seguindo com nossos destaques, vamos falar de uma câmera que é capaz de gravar até mesmo reações químicas. Pesquisadores do Japão criaram um aparelho muito complexo que é capaz de capturar 4,4 trilhões de quadros por segundo. Esse poder de velocidade permite a captura até mesmo de reações químicas, ondas vibracionais e condução de calor. Uma equipe internacional conseguiu fazer fotografias da fotossíntese em ação. Agora o objetivo desses pesquisadores é reduzir o tamanho desse aparelho, que hoje tem cerca de 1 metro quadrado. Esse hoje no Tecmundo segue com um capacete que é considerado o mais inteligente do mundo. Estamos falando do Scully AR1, que foi listado pela CNN como uma das 10 invenções verdadeiramente inovadoras de 2014. O conceito desse acessório é proporcionar mais segurança nas pistas. Esse capacete tem uma câmera traseira e um display na parte frontal, então o piloto pode acompanhar tudo o que acontece ao redor dele. Tem também um GPS integrado, que é projetado no visor. As direções indicadas são fornecidas somente nos momentos realmente necessários e de forma parcialmente visível. E se o piloto sincroniza o capacete com o dispositivo móvel, é possível atender ligações diretamente do capacete, além de ouvir músicas. O Scully AR1 já está disponível para pré-venda pelo valor de 1.399 dólares. Cinema nesse hoje no Tecmundo, porque aparentemente a Marvel está dando sequência à adaptação de Inumanos. A informação é do site Collider. A publicação afirma que a Marvel estaria planejando fazer a adaptação dos Inumanos do mesmo jeito que fez com Guardiões da Galáxia. Ou seja, com um script feito por um de seus roteiristas e depois escolhendo um diretor que mantenha a estrutura geral desse texto. De acordo com as informações, esse roteiro já estaria pronto. Ele teria sido escrito por Joe Robert Cole e agora a Marvel vai apresentar esse texto para potenciais diretores. O assunto agora é Android, porque o KitKat já está presente em mais de 20% dos smartphones que utilizam o sistema da Google. Segundo dados coletados pela Google entre os dias 5 e 12 de agosto, a versão 4.4 do Android está em 20,9% dos aparelhos com o sistema da Google. Esse número era 13,6% em junho e 17,9% em julho, ou seja, indica um crescimento estável do KitKat. Fica a expectativa agora para saber se o lançamento oficial do Android L, que vai acontecer daqui a alguns meses, vai frear esse crescimento do KitKat. E para encerrar esse Hoje no Tecmundo, o Facebook explicou por que o aplicativo Messenger precisa de tantas permissões do usuário. Segundo a explicação dos desenvolvedores do app, a autorização para ler e receber SMS é necessária a partir do momento em que o usuário atribuiu um número de telefone ao perfil do Facebook. Já a permissão para tirar fotografias e gravar vídeos é para compartilhar facilmente conteúdos desse tipo com outros usuários. A autorização para gravar áudio serve para enviar mensagens de voz e realizar ligações gratuitas. A permissão para ligar diretamente para um número é usada para ligar para algum membro da lista de contatos. E a autorização para acessar os contatos do usuário serve para transferir contatos da memória do aparelho para o aplicativo Messenger. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo o que mostramos aqui estão na descrição, clica neles, confere mais informações, mais detalhes. Voltamos amanhã. Até lá! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.